É importante que a paciente não tenha medo, não tenha vergonha. Às vezes a paciente deixa de procurar uma assistência por medo, medo de ser alguma coisa, né? Então, pelo contrário, se você tem alguma coisa, não deixe de procurar, porque o medo vai fazer você perder o melhor momento do seu tratamento, né? Então a gente sempre tem pacientes que, ai, eu fiquei escondida, minha família, e aí quando você vai pegar, já tem metástases, né? Já tem metástases no fígado, no cérebro, então assim, quanto antes, quanto antes, melhor. Então a gente sempre lembra, não deixe para depois, quanto antes, melhor.